Após retomar suas atividades na administração do município de São Mateus, o prefeito Daniel Santana anuncia a programação de verão e entre as atividades está a primeira feira de artesanatos da ilha de Guriri. A feira tem uma mega estrutura que está montada na orla do balneário, com 50 estandes, sendo 45 voltados para o artesanato, agronegócios e outros, e 5 destinados à alimentação. É um sonho a gente poder receber aqui em São Mateus uma estrutura dessa, aqui no balneário, e ter esse contato direto com o público, com as pessoas que consomem cultura, que vão visitar aqui. Então, é uma iniciativa muito legal e a gente tem que agradecer a Associação Acorda Guriri, que foi uma das agentes que desenvolveram esse projeto junto com a vice-governadora. A gente sofreu alguns percalços com relação ao tempo da feira, em função da situação política, mas estão aí, 5 dias de feira, com alegria, com os produtos, com integração entre as pessoas, com vários municípios aqui presentes.